Música Nesta sexta-feira a zona de convergência intertropical ainda segue deixando o tempo instável sobre a costa norte da região. O dia ainda vai ser marcado por muita nebulosidade sobre o estado do Maranhão, norte do Piauí e também por todo o norte do Ceará. Estas regiões ficam em estado de alerta para o risco de temporais no decorrer do dia, inclusive sobre Teresina e também São Luís. O outono começa oficialmente ao meio-dia e 33 do dia 20 de março e promete muita chuva, principalmente sobre o litoral do Nordeste. No decorrer desta sexta-feira ainda tem condições para chuva com moderada a forte intensidade, sobre Natal, Maceió e também em Aracaju. A capital salvadora ainda vai ter um dia de sol e muito calor, mas intercalando períodos de chuva forte. As demais regiões da Bahia ainda seguem com sol e chuva fraca e passageira no decorrer do dia. O tempo ainda vai ficar firme sobre áreas do sudoeste do Piauí e também no extremo oeste baiano. A máxima chega aos 31 graus em Teresina, 29 graus em Fortaleza e máxima de 29 graus em Recife com pancadas de chuva à tarde.